Vejo muitos editores de imagens, quando eles iniciam um trabalho em um telejornal, cometendo alguns erros básicos de edição. A edição de imagens é uma arte e no jornalismo é saber conciliar com a informação. Mas vamos a algumas orientações. Eu sou Elida de Góes, jornalista e atuei em muitas emissoras de televisão. E hoje nós vamos falar sobre cinco coisas que você deve evitar na edição de imagens. Vamos à primeira. Evite um movimento atrás do outro, nada de sequência de movimentos. Um movimento de panorâmica, um movimento de tilt, um movimento de zoom. Quando você usa um desses movimentos, na próxima imagem, para mim, até nas duas ou três próximas imagens, eu não boto nenhum movimento, eu boto um take parado. Porque essa movimentação, um take atrás do outro, isso cansa para quem está do outro lado, para quem está assistindo. A segunda é não respeitar a narrativa. As imagens, elas contam, contam uma história. Então, pense sempre nas imagens como uma sequência de história. Respeite a cronologia dela. Ela tem que estar relacionada com a narrativa e até mesmo quando não há narrativa, as imagens, elas respeitam a sua própria sequência, a sua própria cronologia. O terceiro é uma imagem sem BG. O background é muito importante e faz parte da imagem. Em uma matéria, por exemplo, de uma campanha de vacinação, onde você tem crianças chorando, enquanto a narrativa fala que a campanha de vacinação vacinou tantas e tantas crianças, no fundo, aquele beijinho das crianças, das mães movimentando, do ambiente. A quarta é usar só do som na sua matéria. O só do som é o som alto, quando ele preenche todo o volume. Um gol, por exemplo, a comemoração dos jogadores e da torcida é um som que tem que preencher todo o volume. É um áudio muito importante e que dispensa uma narrativa. A quinta e última, finalização. Quando você editar, a finalização é um processo muito importante. Nós temos alguns processos. O primeiro é quando você importa todos os clipes. O segundo é quando você faz o esqueleto na sua timeline. O que é o esqueleto? É quando você obedece o roteiro. Coloca na ordem os off's, as sonoras, a passagem. Você faz um esqueleto da matéria. Feito o esqueleto, você já pode finalizar. A finalização é o terceiro e último item deste processo. O que é finalizar? Você vai rever os áudios, por exemplo. Vai ver se todos eles estão com os níveis corretos. Você vai rever as imagens, se todas elas estão corretas ou se alguma delas não ficou tão bem e precisa ser substituída. Se a duração delas está correta, está conforme a fala e não está no meio de uma fala. E agora, o mais importante da finalização, que é abrir os solsões. Abrir um solsão é quando você percebe que tem uma imagem e um áudio fortes. Aí você pode abrir um solsão. Um exemplo. Um ensaio de uma orquestra sinfônica antes de se apresentar num teatro. Você pode abrir um solsão no início da sua matéria. Você pega um dos componentes do grupo, né, tocando e abre com ele. Depois você pode fechar a sua matéria com todos eles se apresentando. Então são dois solsões fáceis de fazer. Você dá, assim, uma sutileza, uma beleza pra sua matéria sem tamanho. Então é isso aí. A gente se vê num próximo vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, deixa um comentário. Pode ser a próxima dica.